Entre os meses de agosto e dezembro, a Folha esteve por três semanas na cidade de Altamira, às margens do rio Xingu, no Pará. Nós fomos acompanhar a obra de Belo Monte, a terceira maior hidrelétrica do mundo, que teve a sua construção iniciada há dois anos na Volta Grande do Xingu. Eu, os repórteres Jimmy Amore e Morris Cachane, e os repórteres fotográficos Lalo de Almeida e Rodrigo Machado, produzimos a grande reportagem multimídia A Batalha de Belo Monte, que foi ao ar hoje no site da Folha. São cinco capítulos de texto recheados com fotos, vídeos e infográficos animados. Nós pretendemos com ela mostrar tudo o que há de polêmico e de problemático, mas também de acertado, nessa obra de Belo Monte. Além disso, a reportagem especial traz também uma pesquisa da da Folha realizada entre moradores de Altamira e trabalhadores da usina de Belo Monte. Entre os operários, as condições de trabalho foram consideradas ótimas ou boas por 64%. Mais da metade dos operários estão satisfeitos com o trabalho. E nada menos que 88% aprovam a construção da usina. São resultados um pouco surpreendentes para uma obra que teve várias paralisações, várias greves, a última delas na final de novembro. Essa visão otimista contrasta bastante com a perspectiva um pouco mais pessimista dos moradores de Altamira. Para quem mora na cidade, ela piorou muito em vários aspectos nos últimos dois anos, o tempo que se iniciou a obra. 92% dos moradores avaliam como ruins ou péssimas as condições do trânsito, por exemplo. 75% dizem o mesmo do custo de vida, 71% se queixam do saneamento básico e outros 59% da insegurança nas ruas de Altamira. Apesar de tudo isso, 57% dos moradores de Altamira são favoráveis à construção de Belo Monte. Grande parte desses problemas que estão ocorrendo em Altamira decorrem da enorme invasão, do enorme afluxo de pessoas da cidade depois de iniciada a obra, pessoas que foram em busca de emprego em Altamira. A cidade tinha aproximadamente 100 mil pessoas há dois ou três anos e atualmente, segundo o prefeito, já ultrapassou 140 mil pessoas. Confira a reportagem completa no site da Folha. ae pela qual a tuaapped지 notificada no site daAdis no site da Folha. Legenda por Sônia Ruberti